Olá, amigos! Hoje é um dia muito especial, uma matéria exclusiva, a casa de Carlinhos Maia. Mas é o mais interessante, é que ele inaugurou essa casa há muito pouco tempo, nenhuma emissora de televisão esteve aqui e ele vai abrir as portas pra gente pela primeira vez. Na verdade, são dez e pouca da manhã, Carlinhos está dormindo, as meninas que trabalham com ele já abriram a porta pra gente, falaram pra gente entrar e esperar ele acordar. Olha o tamanho da fachada, que coisa linda! Isso aqui, nós estamos em um dos condomínios mais elegantes do estado de São Paulo. Agora, repara uma coisa, daqui de fora, já dá pra ver... Olha o lustre! Um lustre diferente, né? Diferente, moderno. Acho que a pegada da casa é moderna. Eu já vi um story do Instagram do Carlinhos mostrando a lareira e eu nunca tinha visto uma lareira daquela. A piscina é linda! Agora, o que eu ainda não vi são os quartos onde o Carlinhos dorme. Isso tudo a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, bom, vamos. Olha, eu adoro essas coisas assim, sabe? É tudo moderno, né? Tem que passar a mão, né? Tá fechado. Pede pra abrir. Como é que abre? Daqui tudo, só pra vocês entenderem, é verdade. Não tem gente atrás da porta esperando eu fazer toque, 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 porque aqui a matéria é diferente. A matéria é tudo verdade. Pedir pra abrir a porta, que eu já entrei aqui e falaram, vamos começar lá de fora e eu tô aqui começando de fora. Só que trancaram a porta, gente. Me disseram que elas iam colocar a mesa. Eu adoro mesa de café da manhã. Eu adoro, adoro mesa de café da manhã. E saber também é fartura, né? Oi, Lombo. O que que houve? É difícil abrir, é difícil abrir a porta. Olha lá, ninguém consegue abrir, você ouviu? Não consegue abrir a porta. Vamos esperar aqui um pouquinho, que daqui a pouco eles abrem a porta. Segura aí. Menina, é difícil abrir essa porta. Tudo bem? Ó, essa é a Luba Arposa, é assessora de imprensa do Carlinhos Maia. Vambora. Tá tudo pronto, já o café da manhã? Café da manhã tá pronto. A mesa está posta. Mostra a mesa. Olha a sala! Mostra a sala. Nossa, que coisa linda. Ah, se liga. Aquela é a lareira. Olha a lareira. Nossa, lareira super moderna. Olha o jãozinho, ó. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo faz frio de vez em quando. Adore só. É tudo muito clean, né? Tudo muito clean. Olha só. Ah, o pai dele. Olha o pai dele lá atrás, tá vendo? Se liga no pai dele lá, sentado. Olha só. Ele acordou? Eu tô ouvindo a voz dele. Vamos sentar aqui e vamos esperar o Carlinhos descer. Fechou? Vem cá. Tudo bem com a senhora? Olá, o Léo Dias. Como é que a senhora tá? Essa é a mãe do Carlinhos. A pessoa mais sincera do mundo que eu conheço. O que é? O que é que vai? A senhora é muito sincera. A senhora sabe, né? Sabe. Eu tô aqui com o pai do Carlinhos Maia. O senhor se mudou pra cá ou tá só um passeio? Não, eu tô só passeio mesmo. Passeio. Quando é que o senhor viu pela primeira vez nessa casa? Ah, achei bom. Então, quando? Rapaz, a primeira vez que eu vim aqui, eu não tô lembrando. Porque a minha cabeça, pra gravar essas coisas, sabe? Tudo bem, relaxa. Eu gravo uma coisa e outras não. Não tem problema. Agora, o senhor dorme, tem quarto lá em cima? Eu durmo lá em cima. Tem quantos quartos? Aqui tem quatro quartos. Ótimo. E o quarto é confortável? É confortável. É bom, né? Cama boa. A cama é aquela que afunda? Você deita e parece que é abraçado. Ela é meio durinha. Ah, é durinha? Agora, é uma diferença muito grande da realidade de onde vocês vieram. Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus o Carlinhos foi proporcionar isso. Primeiramente a Deus, né? A Deus primeiro. E uma conhecida, que a gente morava perto lá na vila, que deu essa... Falou com a Maria que a cunhada dela estava grávida para ganhar uma criança. E aí falou com a Maria, que sempre a Maria queria um menino, um filho, que Deus não deu, né? Mas aí é tudo permitido por Deus, né? Tudo. Tudo permitido por Deus. E aí a menina não podia criar o filho? É, aí ela não podia criar, porque ela já tinha vários filhos, né? Muitos. Muitos filhos, ela já tinha muitos filhos. E aí ela deu essa ideia a Maria, para a Maria ir pegar esse menino. Quando ela tivesse... Quando ela tivesse... Ele já tivesse parido. Sim. Aí, pô, aí no dia que ela... E ela disse que foi no outro dia... Não sei se foi no outro dia. Eu sei que quando ela teve, que eu não estava em casa, eu estava trabalhando. Mas, obviamente, a Maria já tinha falado com o senhor. Ó, a menina, a nossa vizinha, está grávida. É. Eu não sabia. Eu não sabia que ela ia pegar, não. Ah, você não sabia? Eu não sabia que ela estava grávida, não, sabe? Não sabia, não. E aí, como é que foi? Aí, quando eu estava trabalhando, quando eu cheguei, quando eu cheguei em casa, que abri a porta, que fui entrando, que eu olhei assim para o quarto, aí, como é que se diz? O quê? O mosquiteiro, o mosquiteiro, o mosquiteiro. Estava armado, e ele lá... Uma criança no meio do mosquiteiro. Ela pegou com três dias de nascido. Três dias de nascido. Foi. A sua mulher, Maria, pegou a criança, o recém-nascido. Que, no caso... Aí, eu disse assim, Maria, o que é aquele menino? Aí, ela disse, foi que uma mulher, foi que quando eu abri a porta, ele estava aqui na porta. Deixaram aqui na porta. Aí, então, ela mudou a história. Foi. Aí, eu disse, como passar, deixar aí na porta, deixa aí. Aí, a gente ficou vendo ele. Você vê isso, isso, isso que são pessoas de bom coração, cara. Parabéns. Ele acolheu a criança sem discutir, sem questionar. A criança que só achou que tinha sido deixada na porta. Hoje, hoje, meu filho é tudo para mim. Primeiramente, Deus. A minha esposa, né? Que eu tenho tudo isso por ela, né? Pelo menos, Deus. E, assim, eu nunca pensei em o que eu tenho hoje. É um orgulho muito grande para o senhor. Muito grande. Meu filho é muito bom comigo. É muito bom. Que bom, que bom. E, principalmente, é perceptível o que a gente percebe no Carlinhos. É o fato de ele honrar demais o pai e a mãe dele. E eu dizia assim, meu Deus, eu vou morrer um dia e não vou conhecer São Paulo. Que eu dizia. Aí, agora, tá vendo? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. E ele existe. Deus existe. Claro que existe. E está presente na vida de nós todos os dias, o tempo todo. É. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Parabéns pela história. Parabéns pelo fato do seu acolhido. Eu não posso contar tudo porque a minha cabeça não dá. Não tem problema. Não tem problema. Entendeu? Mas que depoimento lindo do senhor. Entendeu? Muito obrigado. Parabéns. Parabéns pela casa. Foi assim. Foi assim. O senhor já se localizou tudo na casa? Já sabe onde é tudo? Agora, eu gostei. Eu gostei do São Paulo. Agora, para morar, não. Para morar, não tem. O senhor queria sorrir tanto estar aqui em São Paulo? É. Mas, para morar, eu não tenho. Por quê? Porque eu não tenho família aqui. A família que eu tenho, só é meu filho, né? E a minha família é Penedo. Penedo no interior de Lagos. Tudo começou por lá. Entendeu? Aí, é por isso que eu não tenho... Família tem ele perto, né? É. Então, aí, é assim. Eu fico lá, eu fico lá. Eu tenho muita saudade dele. Quando eu passo muito tempo sem eu ver ele, eu sinto muito saudade dele. E, é assim, eu fico aqui e depois eu vou para Penedo. Entendeu? É assim. O senhor acompanha o Carlinhos? Não, porque eu não sei muito mexer ainda. Perfeito. É normal. Eu também não tenho muito não. Eu não sei muito mexer. Voltando. Porque a gente... Telefone não. Olha. Viu? Hã? Foi bom? Foi maravilhoso. Mas fica aqui. Calma. Fica, eu vou ficar. Vamos lá. Me levanta. Vamos levantar. Será que quer sentar aqui? Senta aqui no meio. Agora, aquela cara não escuta bem, não. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho. Você que vai estar na água. O quê? Você que vai estar na água. Não sabe conversar. Sabe conversar sim. Senta aqui. Seu marido estava contando para a gente como foi que o Carlinhos chegou na vida de vocês. Ele contou que a senhora já... Quando a vizinha falou que não podia cuidar, a senhora disse que ia assumir. Assumir a criança. Só que ele não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Não, mas calma. Aí, quando ele chegou do trabalho, foi olhar no quarto, tinha um mosquiteiro. Quando ele viu, tinha uma criança dentro. Não foi? Eu vou pegar ele. É o quê? Para pegar ele. Você? Sim. Ele é criança. Ele é criança. Ele não sabia, não. Ele estava trabalhando fora. Sim. E eu peguei ele. Sim. Eu pedi a minha mãe para criar ele. Ela disse, como é que você vai criar essa criança? A criança não escuta nada. Como é que você vai criar essa criança se você não escuta nada? Aí, eu cheguei, pai, deixa eu criar, que eu não quero estudar ela, não. Nossa senhora. Porque ela disse que ia jogar e eu não queria que eu ia criar uma criança, porque eu, para me ajudar. Claro. Porque ela não escutava. Sim. E nem ia ter filhos mais. Sim. Aí, eu peguei ele e fui lá na casa. No dia que eu nasci, no dia que eu fui olhar ela, observando, todo dia ela ganhou. Aí, eu fui pegar ele na maternidade e pôr a sobradinha. Senhora, eu fui na maternidade pegar ele? Peguei ele para casa. E na maternidade era para casa? Não. Não. Aí, eu fui escutar. Aí, eu fui na casa da minha mãe, pôr o braço, ela tomou o banho, mas eu fui para casa com ele, eu guardei a sobrinária, eu gostei dele, eu gastei 10 reais. Gastou 10 reais? 10 reais para comprar um enxoval dele. Um enxoval? Nossa. Mas, eu tive muita paciência com esse pedido, ele criou dele, ninguém queria, eu não deixava ninguém pegar nele. Não deixava ninguém ver nele. Eu não deixava, porque a estrada era cheia de alé, porra, e a criança com a concha de ferida. Ah. Aí, eu não dei muito nele, eu não dei muito tempo, mas ele era muito bom, ele era sentado no quarto, não tinha ninguém, o colchão estava usando o quarto, mas ele estava brincando, caminhando, caminhando, pegando nas paredes, pegando nas paredes, ele caminhou, nove meses. Aham. Aí, pronto. Que maravilha! Olha como, eu acho que Deus só retornou, só deu de volta todo o amor que a senhora tem nesse coração. A senhora sabe disso, né? A sua atitude mudou a vida dele, e ele mudou a vida da senhora. A senhora sabe disso, né? É? Oi. Tô aqui embaixo, desce. Eu tô falando com a sua mãe. Ó, o carninho está vincendo. Ué. Olha. Sua mãe, sua mãe é maravilhosa, hein? Eu, Deus. Oi, gente. Oi, vai. Vai, tá gravando já? Já estamos gravando. Você tá bem? Tô bem. Senta aqui com a gente. Só calma o telefone pra ele. Ah, mano. A gente tá gravando já, tá? Já, diga aí. Sabe por quê? Porque o negócio de forjar, abre a porta. Ah, não. Não, não. Sei, né? Tá bom. Você tá bom? Eu tava no Brasil, fui? Não, eu tava, mas eu cheguei no domingo passado. Mano, você viaja também? Você viaja mais, né? Ele viaja demais, né? Ele tá dizendo que eu viajo. Se ele viaja a busca. Muito? Eu tô saudável. É, o seu marido falou. Eu tô com tanto tempo. O qual eu tenho, eu moro com o meu filho. Ele é lindo, cara. A praça do meu filho, eu tô com tanto tempo. Você sabe que seu pai, seu pai... O seu marido se emocionou agora há pouco, lembrando de tudo. Ele chorou aqui, lembrando do dia que a senhora falou pra ele que o Carlinhos foi deixado na porta de casa. Quando, na verdade... Eu não sabia disso, não. Ah, para, Carlinhos. Não, eu não sabia, não. Não? Não, que ela tinha de pé que eu tinha de... É, ele falou... Ih, foi, pai. Tem alguma coisa que eu não sabia? Ela disse isso, foi? Foi aí. Aí a palma disse... A palma disse que você... Que ela tinha... Que uma pessoa tinha dado... Você. Ah, então eu menti com você. Olha, que me chamam andida. Eu não sabia, não. Eu não sabia, querido. Que a senhora disse a ele que tinha me deixado na porta. Foi. Foi. E a mulher era... Botaram ele na porta, botaram você na porta. Ótimo. E ele tava na seita, ele tava me vendo fora. Aí eu queria essa criança. Eu não tinha uma. São José, ele botaram na porta, mano. E que eu não adoro a época. Ah, com medo dele não gostar, né? Botar de volta. É, tipo assim... Sabia, né? É tipo assim... Se ele soubesse que tinha... Aí eu fui botar na porta. Aí eu botar na cama do sofá. Aí eu fui botar com a verdadeira. Ele pegou, hein? A criança. Tá chorando pra não sair de sinal. Ele chorou, chorou, né? PAM! A cabeça de uma da família. Aí ele chorou, chorou a noite toda. Ele e eu, né? Ele é bom. Ele jogou. Sua mãe é maravilhosa. Maravilhosa. E ela disse que foi uma bênção a vida dela. Transformou a vida dela. É. Né? Amigo, mas na verdade assim, eu comecei a bombar por causa dela, né? Eu me lembro. Eu me lembro. Tipo, quando eu gravava as coisas lá com a galera que eu achava que eu entenderam, não sei o que, ficava ali juntando com o outro. Eu emitia a realidade, né? O povo já sabe disso. Eu emitia a realidade. Quando ela apareceu, foi que bater mais de 100 milhões no vídeo. 100 milhões? 100 milhões. No Facebook. Na época do começo da época, no Facebook, né? Então, todo vídeo. Mas qual era a história que você... Eu fazendo o sátira era alguma coisa. Tudo que estava sendo assunto no Brasil, eu fazia sátira, só que eu fazia sozinha. Começava a falar, depois ela entrava. Aí quando ela entrava, ela nunca entendia o que estava falando, então ela falava qualquer outra coisa. E aí, sei lá, o peixe que queimou, mas o que era muito real. Ela não estava nem aí pra cá, mas ela não entendia aquilo, entendeu? Então, ela... Todo assunto, vamos lá, qualquer assunto sério que eu estava falando, ela quebrava com as coisas dela. E aí, estou orgulhendo até hoje. Mas ela foi a responsável dessa primeira volta. Só que eu vou sentar. Só que eu vou sentar. Só que eu vou sentar. Senta aqui. E eu estava... Eu estava perguntando sobre a casa. Sobre a casa. A senhora gostou da casa? Gostei. Qual a dificuldade... Tá frio? Qual a característica? Essa. Gostei, ó... Gostei, tudo. Ah, não quero sair daqui. Não? Papai não gostava de viajar, não fazia... Tipo assim, era um sacrifício, não fazia qualquer coisa. Essa aqui eu não tenho. Ele falou que... Ele falou que o sonho dele era conhecer São Paulo e vir a São Paulo. Sempre, sempre dizia. Mas, agora ele quer... Ele diz que ele fica pouco aqui, porque ele quer voltar pra Penedo. Ele quer voltar? Ele falou que tem... Eu vou demorar aqui um pouquinho. Porque, às vezes, eu saio pro shopping, não saio pro shopping. Nadei, mas ela, mas eu vou pro Luiz. E a Eliane, que acompanha ela nas viagens, né? E o amigo também, que é da... Que o carrinho... Que ela trabalha com o carrinho. Aí, quando o carrinho precisa dela vir aqui a São Paulo e em outro lugar, Aí, sempre chama ela e eu... Aí, quando dá pra eu vir, eu venho. Quando não dá, eu fico em casa. Sempre, sempre eu fui caseiro, não saio não. Agora, eu tô tomando só um pouquinho. Batendo uma panhentinha, papai, ela joga pra bater uma panhentinha. Não, sai lá, deixa ele, já. Dez ele. Já deixa ele. É o hobby dele, papai, é assim. Aí, quer o tempo dele pra ficar em casa, entendeu? Viu? Fica olhando as meninas da casa da Barra, Carbão. Carbou-se o mundo. Mamãe, tem mais o que fazer. A dele, pai, qual foi a reação deles quando viram essa casa? Ah, mamãe ficou deslumbrada, né? Mamãe gosta de coisar rinco, mamãe tem que ser, cara. A joia não lenta muito, não. De verdade, né, pai? É. Na manhã, ele pode me dar um dinheiro, um problema. Ele, até hoje, quando eu vou viajar, ele diz assim, Você quer 100 reais pra lanchar? Você acredita? Então, meu rapaz, 100 reais você comeu, Pai, você quer uma coisa de meio da coisa? É bem, você faz isso? Eu faço. Que maravilhoso. O povo, ele não precisa, porque Deus dá mais que eu dou a ele. Mas eu digo assim, cara, e você quer 100 reais, você quer 200? Se você precisar de dinheiro, emprestado, vai comer. Eu sou o meu junto de padegada, eu não gosto de passear, não. Não. Mas é, Rios, velho, senhor. A senhora gosta de passear. Eu gosto de passear, mas eu não gosto de passear de casa, não, senhor. Ela tá em tudo. Ela não para. Ela tem 73 anos, senhor. Né, né, pai? 73? 72. 72, e o senhor tá com quantos? 66. Pronto. Agora, você acha que você puxou mais a quem? Ah, mas é. Ela? É. Esse seu espírito... Não, assim, eu gosto de coisa cara. Eu gosto de... Sabe? Ele puxou a senhora. Não é ele. Ele disse que ele é igual a senhora. Ele é igual a senhora. Puxar para o pai é muito difícil. Porque, assim, é bom demais, essa calma, não tá bom. Eu boto um comércio no nosso corpo todos os dias. Então, essa simplicidade dele é um negócio que é dele mesmo. Sempre foi assim. Sempre foi. Às vezes, eu digo assim, meu filho, eu aceito que a vida mudou, quem tá rico, vai. Ontem mesmo, ele gosta de futebol, né? Fiquei a gente escutando um radinho. Aí, eu disse, olha, o presidente do São Paulo, do clube aqui do negócio, sei lá o que era, mandou e chamava pra você assistir na primeira cabelo, não sei o que, e aí não vai. Sabe, e eu digo a ele sempre, eu digo, pai, aceita, não sabe, não mudou, sabe, então viva as coisas que você não gostaria de viver. Aí, eu digo, quero... Mudou muito, graças a Deus e graças a ele. Eu fiz na montareira, né? Primeiramente a ele. Papai limpava quintal, meu. E essa também. Ela também, ela também. Papai limpava quintal, ela vigia, né, e fazia um monte de coisa. Sabe o que é esse? Carrinho de feira? Carregador. E eu trabalhava nas caixas do povo, na parte da casa, lavava roupa, passava ferro, limpava, fazia várias coisas do que eu fazia. Eu chegava em casa, uma vez eu chegava em casa, as pernas delas todas sangrando a casa, amigo. Porque, às vezes, eu estrogava de jeito nenhum. Eu ia ter a roupa, mano, eu ia fazer... Estrogava, estrogava, velho. Não, é isso. Não, amigo, hoje em dia é porque assim, ele fala, mas o que isso daí sofreu na vida, essa mexinha não existe. Né, pai? É, então, eu fui formado, mas eu fui formado, eu fui formado, eu fui formado, eu fui formado, né? Uma vez eu fui formado, eu fui formado, meu pai chorando, porque um cara, um aluno, isso, um cara velho, eu tava jogando vitamina na cabeça dela pra todo mundo rir no intervalo. Você acredita? Então, você imagina, eu era criança, fui chegando nessa cena, ela chorando, com o cabelo todo cheio de vitamina. Nossa. Amigo, hoje eu falo, sabe o que você fala? Eu já falei tanto, essa história vai saindo assim, mas é uma das imagens que é... Que mais dói. Que mais dói, porque a criança vem meu pai chorando em uma escola de adultos rindo, e ela com a cabeça toda cheia de vitamina, por nada, só por maldade, só por... Você entende? É ódio. Porque ela não escutava, e aí, quando a pessoa falava com ela, ela ficava, que não tinha aparelho na época, que era cara, não tinha... Ela não estava muito, eu não entendi, ela estava muito, eu estava muito preocupada, eu fiquei preocupada, falava até eu entender. E ela, em relação a que eu estava jogando esse aparelho agora, e esse aparelho que ela usava, muita gente não pode escutar. Aí, eu estava vendo o meu filho, e deu-se... Eu vou chamar. Sim, e aí, sabe, foi muito, muitos andei na rua, aí apanhavam na rua dos vizinhos, aí... Você? Ela. Ela? Ela. Ela. A senhora apanhava na rua dos vizinhos? Aquele rapaz que tinha aquela pesada nela, não lembro? Foi, foi um... Quase morre, sabe, chegava na escola, até em cima da cama. E ela barria a rua, que ela tinha uma morgueira lá, que ganhava muitas flores. E ela, sempre pegava o ar para barriar, né? Aí, quando foram dias, eles não apareciam aqui. Aí, ela chegou, foi falar do senhor, que ela foi falar com ele, e ele chegou, deu uma pesada nela. Nossa. Isso aí é uma senhora, amigo, já? Isso aí é já senhora, isso aí já com 50 anos, quase 50 anos. Eu estava em casa, eu estava trabalhando. Eu cheguei aí, me disseram que eu não ia fazer só essa, porque eu fui bater na... Fui bater na... Fui bater na... Fui bater na... Então, muita gente não entende por que eu tenho esse jeito assim, sabe? Porque eu não tenho... É um modo de defesa, porque... Qual o seu jeito? Esse jeito de, tipo assim, não ter paciência, pra... Sabe, eu não vou... Eu não sou fraco, porque eu não sou fraco mesmo. Mas você está sempre querendo demonstrar essa força. Eu acho que... Por causa... Eu acho que... Por causa dos seus pais. É, eu acho que tem que nem demonstrar. Eu acho que já é uma coisa que já está enraizada. Porque eu, desde criança, eu já nasci num lugar que eu tinha que defender a minha mãe o tempo todo. Sabe, eu tinha que correr na cozinha pra pegar uma faca, quando alguém estava mexendo com ela. Ou a gente... A gente foi pra uma procissão. Uma procissão. As coisas absurdas aconteciam em lugares assim que eu não sabia... Inesperados. Inesperados. Uma procissão. Uma procissão. Uma procissão, assim que passa nos bairros. Enquanto ela rezava, tinha dois meninos jogando pedra nela. Sabe, aí eu tinha que ficar na frente das pedras, com as pedras batendo nela. Então, eram coisas assim que eu disse, meu Deus. Quando eu olho pra trás, como é que isso acontecia? Sabe, então era um negócio que eu ia avisar. Então, eu passei a minha vida toda defendendo a minha mãe. E aí, meu pai, defendendo ela. De tudo. Então, mas ela sempre estudou o jeito dela. Porque, independente das coisas negativas que aconteciam com ela, ela nunca mudou. Ela nunca deixou de ser feliz. Ela sempre estava pra cima, sempre estava querendo fazer alguma coisa, sabe? E sempre estava disposta. Porque qualquer pessoa que passou por 1% das coisas dela, ela já teve que se matar naquela depressão. Agora, qual a parte da casa que vocês ainda não entenderam? Ou qual a parte que eles gostaram de tudo ou alguma coisa que eles não gostaram? Eu ando em tudo já, pai? Já. Já foi. Mas essa casa não tem defeito. Não tem defeito nenhum. Tem defeito. Vocês já foram à piscina? Só não tomei banho? É. Vai tomar banho na piscina? Vai dar. É. Ele comprou uma casa da praia. Tô feliz porque eu sou de morrer na praia. Ó, não. Eu comprei uma casa da praia pra ela. Ela, com o tempo, começou a achar pequena porque viu que poderia ter mais. Começou a rodar na casa da praia. Pegou uma casa até achar uma casa maior. Com uma piscina, com não sei o quê. Aí, tá lá. Comprei duas casas da praia já caiu. Não, já. Você acredita? Acredito. E ela achou pequena primeiro? Na primeira, ela achou pequena. E foi a casa que ela queria porque era a casa perto da semana. E só, aí, ela começou a sentir, ela fez, eu acho que eu posso mais. Bateu, rodou a casa, rodou a casa, aí veio, aí achou outra casa, e foi outra casa. Ela tá feliz agora. Parabéns. Parabéns. Vamos mostrar. Essa casa era um parvado de um copo. Por filho da Nézio, por favor, presente da casa. Tem uma memória na piga. Tem uma memória na piga aí, lá. É? É. Parabéns. Quer conhecer a casa? Vamos conhecer a casa? Vamos. Bora. Vem já, vem já, vem já. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. Isso era incrível. O senhor também. Foi um prazer, viu? Foi um prazer, viu? Sempre eu vejo você no SBT. Isso. Viu? Muito obrigado. Ele deu um alô pra mim, viu? Vamos dar um alô pra ele. Sempre eu escuto a SBT. Sempre eu assisto a SBT. Ó. Vai mandar o que, pai? Vai mandar o que? Manda um alô pra mim. Nuno, vou focalizando. Pode, pode. Que eu escuto o seu. Eu acho que o seu. O seu tá pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eles são incríveis, cara. Muito obrigado. E a minha filha do... Do... Filho de Santos. A... 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 Patrícia. A... 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 Eu assisto o programa dela, viu? Ó, Patrícia. Seu telespectador aqui. Isso é muito legal. Eu assistia do... Do Simbo Santos. Mas primeiro a quando não tá mais o programa. Diva a idade. Né? Isso. Aí o que tá agora do promotor dele. Patrícia. Tá. Tá com o promotor do programa dele. Diva a idade. É isso. Diva a idade mesmo. Sim. Aí o que ela falou... Aí eu tô assistindo o programa dela. Maravilhoso. Ó, Patrícia. Grande telespectador. Muito obrigado, Simão. Tchau. Virgílio Pai do... Vai. Virgílio Pai do... Cadê o pai? Virgílio Pai do... Teve? Ele... O senhor viu ela lá, Patrícia? Sim. Eu sou muito afro dela, viu? Muito bom. Muito fã. Muito fã, papai. Pra cada vez ela já se me boia. É um problema. Às vezes ninguém sabe. Café na mesa posta. Amigo, eu não tomei café, não. Você quer que ele te gosteiro, não foi? Não, 10h40. Foi 10h40. Foi? Não precisa de virar rica aí, que não lembra o meu horário. O 10h vem às 6h da manhã. Não é um problema. Você acorda que horas todo dia? Não, acorda às 6h. Acordo às 8h30. Mas vai dormir tarde ou não? Vou dormir tarde. Vou. Você dorme um pouco? Não, dormo bem, amigo. É porque esses dias que eu tô gravando aqui o programa do Multishow, aí eu tô gravando que eu queira fazer stories, gravar o programa e ajudar a dirigir o pessoal que tá com uma parte do pessoal da Casa da Barra aqui, então dá trabalho. O Carrinhos assinou essa semana com o Multishow. Sim. Como é que vai ser o programa? É o nosso segundo projeto lá, né? Eu sei. E aí eu não sou contratado, não vou ficar contratado da emissora. Amigo, eu não sou da televisão, sabia? Tanto é que eu fiz esse novo projeto, desenhou pro pessoal da Casa da Barra poder aparecer em outras portas, ali eles gostam. Mas tá bem divertido, porque... Então vai ser você e o pessoal da Casa da Barra? É. Aí vai ter essa vinda rica, essa nova vinda do Carrinhos Maia aqui, porque a gente fez esse projeto lá na vila ainda. Aí a gente tá fazendo dois tipos de filmagem, aqui é uma vibe mais cinema, sabe? Pegou as inspirações lá do viário das Kardashian. E vai ter a República, que é a casa onde tá o pessoal aqui já hospedado, que é toda bagunça da casa da Barra. Mas de vez em quando mistura aqui, vai pra lá, tá vendo? Não. Você sabe que uma coisa que tava muito interessante eu vendo logo no início do Big Brother, foi que o público escolheu não ter participantes padrão. Aquelas pessoas muito bonitinhas, aquela coisa meio intocável, que é gente que não é o Brasil. Sim. E aí você comentou que tem muito a ver com a sua Casa da Barra. Sim, até o vidro, né? Porque antes a gente fazia uma casa de vidro. E lá na Casa da Barra a gente faz os substitutos, a gente bota nenhum vidro assim da casa mesmo, que o povo escolheu. Parece muito. Porque ele botou muito pobre, não foi? Muito pobre. Botou menos, ele botou muito pobre. Só gente endividada. Só gente endividada. Mas gente engraçada, sabe? Eu acho que aceitou muito dessa vez. Porque aí tá na hora que o povo também se vê. Eu acho que tava muito tempo nesse padrão globo de coisa. Todo mundo no estético, uma coisa bonita dessa. Mas não é mais o Brasil, né, amigo? Não. Um dia o povo tá lutando por espaço. E o pessoal quer se ver na televisão. O pessoal quer se ver, mas também quer ver gente bonita, viu? Se a pessoa paga uma televisão, dois anos, ela quer ver um rostinho bonito, uma coisinha ali. Papai ama. Tem que botar também. Entendeu? É, tem também que ficar suas cacuras. Até na Casa da Barra a gente também bota, não sabe? Você bota. Dá uma enfeitada mesmo. Entendeu? O pessoal também quer ver, dá uma misturada. O que é que eu faço na Casa da Barra? Eu faço, tipo assim, eu comecei só com gente que não era padrão, né? Todo mundo é pobre, você criou outro. Gordo é... Aí eu disse, não. Tá tudo aqui organizado, todo esse povo. Então vamos botar agora os padrão que não se misturaria, né? Porque só beija bonito, não sei o que. Ele disse, quer vir pra cá pro nosso mundo. Tá aqui, ó. Você vai ter que começar. Sabe aquele filme que tem um filme que é maravilhoso? Que o cara enxerga, ela é bem gordona, a mulher, mas ela enxerga, ela é bem magra. Não sei. Todo mundo vê que ela é gorda, mas ele não. Só ele vê, ele é magra. Então, tá vendo esse filme? Eu assisto esse filme porque é que vocês vão começar a ver a essência das pessoas e vocês vão ver como elas são legais e bonitas. Perfeito. Porque chega um momento que você não... Você convive com a pessoa e não vê mais se ela é feia, se ela é bonita. Você gosta tanto da pessoa, se ama tanto da pessoa, que você quer ficar do lado dela. Perfeito. Aí a gente chega os bonitas bonitos e vamos beijar na boca do pessoal, que não é padrão. Vamos começar a cair esse preconceito. Aí Gilsona vai raso, o beijo no bonitinho. Daqui a pouco tá tudo se pegando, tudo junto. Daqui a pouco sai um filme, uma mistura, tá aí. Maravilhoso. Não padrão, tá tudo misturado. Vai continuar a casa abarriciando por muitas vidas. Ah, com certeza. Dá um sucesso. Cara, é... Você teve nada, né? Eu tive. Você cabine aqui. Pô, né? Você ainda vai? Você sabe que essa semana eu fiz entrevista com um Gustavo e outro. Sim. Olha só. Eu fui perguntar pra ele. Cara, separação, Dana Castela. Como é que foi? Hoje vocês... Como é que... Vocês vão se encontrar num palco? Ele falou assim, claro que sim, Néo. Meu namoro não teve nem briga com o seu, não. Ei. Eu falei... Você tava se ferindo se é a casa da barra. Assado. Você acredita? Eu acho que eu terminou se não foi feito. Agora sim. Agora sim. Foi um choque. Eu falei, eu falei, a canção. Meu Deus. Não, mas você tava feliz. Você tava feliz. Eu tava muito feliz, como há muito tempo, meu chile. E aí, você daí, ele fica aqui e chegou lá. Sabe o quê? Eu cheguei, o cara falou assim, divirta-se. Quiser gravar, grava. Se não quiser gravar, não grava. Eu quero que você se divirta. E eu comecei a dançar. Levar o pé da letra, viu? Porque tava o Matheus e o Cauã. Tava até vendo a Carolina, não foi? Tava uma festa muito gostosinha. Eu digo, é, você grava e vai embora. Grava e vai embora. Tá na noite, de madrugada. Você vai embora agora. Falei, é um pouquinho. Enquanto eu fui ver. Pessoal, meu Deus. A gente tava completamente embriagado lá na mesa. Tá ele, o Matheus e o Cauã. Um se cambaleando no outro. Aí, daqui a pouco, vem o pessoal correndo. Falei assim, meu Deus. O fofoqueiro tá se beijando. A fofoca virou com o do fofoqueiro. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse o quê? Ele saiu lá. Digo, tchum, tchum. Mas perguntei, não foi? Eu tô. Perguntei. Você tá fazendo nada? Não botar esse negócio aí no ar? Não. E eu falei, ah, posta. Pode ir. Eu disse, não sei. Se você entendeu, não dá uma. Se eu ia botar. Eu não tinha noção do que eu tinha falado antes. Sim. Eu tinha esquecido aqui. Porque eu falei com o pessoal lá. O pessoal perguntou se eu tava me namorando. Só que eu tinha esquecido. Quando você me perguntou, eu falei, ah, não tem problema nenhum. Vamos pegar. Beijos, viu? Viu, rapaz? Como é que tá? Bom, depois eu te conto. Depois eu te conto. Deixa eu te falar o seguinte. Vamos falar da casa? Vamos. Esse aqui é um sonho realizado. É, é. Você quer tomar um café? Pode levar a chica. Não, eu tô de boinha. É boa? É que não dá dor de cabeça, né? É. Amigo, isso é um sonho realizado. Sabe por quê? Porque eu sempre tive muita cautela. Eu já tô... Eu poderia vir há sete anos atrás, né? Mas ele, não, eu venho tudo certo. Estabilizado. Ele, não, eu vou num dia que eu puder, que minha casa estiver toda paga, comprada. Do jeitinho que eu quero. E, tipo, tá dando muito certo. As pessoas estão assistindo muito porque achavam que eles iam ficar... Eles nem perguntam mais pro Marcelo. Não, não. Quando eu vinha pra cá, eles diziam, você vai sair dessa vista do apartamento, né? Você vai sair desse lugar, não sei o quê, então... É que ele mora... Ele tem um apartamento também em frente à praia em Maceió, né? Que é o capital de Alagoas. É. E aí o pessoal dizia, não, você vai pra São Paulo. Porque eles imaginavam que eu ia ficar num prédio em São Paulo. Porque eu não tenho que gravar num prédio em São Paulo, né? Aquela corriguinha, todo mundo trabalhando. Quando eles viram isso aqui, mamãe, papai, não sei o quê, aí vim gravar muitos outros, que você vai sair da Casa da Barra. Poxa, eles tão pirando. Maravilhoso. Vamos falar da cozinha? Vamos. Primeiro, ó. Muito coco, né? Que é a pequena venda, que foi o arquiteto que voltou, achei chique. Ah! Aí tá aí. Aí você pede água de coco. Mas tá aí feito isso. Aí o meu Deus tava com jaca, ele bota uma jaca, vai no Nordeste. Aí vai botando fruta lá, né, Léia? Aí vai botando coisa, vai mudando aqui. Aí fica lindo, tá lindo, né? Bota de coco, é chique. Parece tanto que é chique, ó. Duas geladeiras. Sim. A comida é farta. Ah, sempre. Sempre. Sempre, sempre fui. Ah, eu acho que acontece comigo também. Minha mãe fala o seguinte, pra ela, fartura e riqueza, é geladeira chique. É, também acho. Sabe por quê, amigo? Porque mesmo pobre, sempre teve essa preocupação de comer bem. Então, assim, não ligava-nos aqui os móveis, mas tem pelo menos comer bem, você chegar. Ainda mais no lugar do interior, né? E eu sempre digo, vocês viram, né? Nicole, prazer, Andréia. Prazer. Tudo bem? Tudo. Como é que é? Como é que é? Você cozinha ou você só cuida da casa? Eu faço tudo. Você faz tudo? Eu venho lá no parque. Então, preciso agora de uma organizada a mais, porque ele contratou mais duas meninas. É, cadê ela? Adriana, Cassinha. Sou a maior menina. Ela é a governanta. Ah, cadê elas aí? É. Vai para ser umas enfermeiras, não tu queres? Vem, ela do hospital, a geriatra. Olha. Olha que eu tô vendo. Olha, olha, olha que eu tô vendo o uniforme, carlinhos lá e lucas de maranhe. E elas que mandaram ele fazer, você acredita? Mentira. Foi. Foi. É mais prático, né? É. Mais prático. Sujar menos roupa. Sujar menos, exatamente. Agora, a comida. Como é que é a comida daqui? Ó, a comida é básica, porque ele gosta muito de coisa caseira, da comida dele caseira, né? A comida dele é arroz, feijão, macarrão, aquele feijãozinho que a gente coloca carne, beijo, bem temperado e o tempero do Nordeste. Ah, é? Porque ele tem o tempero de mamãe. O cuscuz tem que ser o cuscuz. É, eu sou a primeira, eu sou a primeira, eu sou a primeira, eu sou a primeira, eu sou a primeira coisa todos os dias. Eu também. É, eu não sou de mudar muito nada. Só que tem hora que ele enjoa. Sim. Enjoa, do nada, ele dá mais real isso. Não tem outra coisa que tem aí, né? Não tem que gritar, mas que jeito, sabe? Sim, tem que gritar, mas que jeito, sabe? Sim, tem que gritar, mas que jeito, sabe? Maravilhoso, eu não tenho o que dizer, pra mim, é assim, eu digo, meu Deus, e a minha casa? Onde é que ela está? Ela nem quer voltar mais. É uma casa, a minha casa, assim, eu falo, porque eu tenho minha família, claro, tudo, né? Eu não vejo há 15 anos. Lucas, quieto! Chegou agora, ele tá chegando de lá em agosto. Eu disse que você estava morrendo na sala, eu falei pra ele trabalhar com você, né? Meu Deus. E aí, Luiz? Bom, 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 bom. Tudo bem? Você saiu de que horas? Chegou agora? Saiu de que horas? Eu saí de lá seis e meia da manhã. Meu Deus, eu não vi, não viu. E o Leandro passou por outro problema também? Ele chegou sozinho, você viu? Ah, você se aproxima e mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Não, mas é todo um problema, viu? Porque às vezes elas têm medo, as meninas. Olha que maravilha! E a casa é toda malé, né? A casa é toda automática. Ah, isso é o problema. Eu fui viajar, tinha uma pivada, e quando eu me aproximava, a pivada vai levantar. Mas daqui tem. Mentira, eu quero... Daqui tem. Vamos fazer. Vamos. Amigo, e até eu tô no susto, sabia? Ah, é? O que você vai passando lá, às vezes você não quer mijar. Do lado, a pivada se arreguem a toda. A gente só vai cantar o ischijá. É, é. Ah, é? E ela se limpa sozinha, a pivada se limpa sozinha. Sim, mas limpa a gente também? Não, só é. Eu só não sei se tem, mas eu vi que elas têm medo de ir na academia. Não, eu tenho medo. Medo de quê? Os papos que tem lá, tem um medo. O braviado. É, e aqueles homens que a gente tem lá, eu tenho medo. Obrigada, minha filha, nem são os flados. É, é uma hora de arco. Ela, eu, ontem, a gente tava lá, com as rola pegada. Não, porque eu ia ficar aqui sozinha. Não, porque eu ia ficar sozinha na academia. Meninas. Meninas, obrigado. Obrigada a você. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Você também. Assiste que você acerta você. Ah, eu vou. O povo gosta de você, sabia? Que bom, né? Não é? O sonho vem numa efeição passando e passa. Não é, o povo gosta dele, mas antes o pessoal não gostava, não. Amor, o povo gostou. O povo gosta. Não é? O povo gosta. O artista? Não é problema deles, eu adoro quando você me posta. Eu adoro. Você só fala, não, se eu escolhi ser famoso, e minha vida está indisposta, como é que a sua folga não vai rodar? Que loucura é essa? Eu quero só o bom do negócio, o dinheiro é... Exatamente. Eu nunca tive problema, sabe por quê? Eu decidi, eu até disse, eu disse, o problema não é notícia, mas tipo, é você perguntar, você manda. Você sempre mandou, o Léo sempre mandou. Isso aqui é verdade, eu digo, é verdade, mas isso aqui vai machucar tal coisa, você me respeitou. Entendeu? É isso. Menina, ficou com esse caso. Lá da granja, ainda é trabalho. É, muita coisa, meu irmão. Cara, é muito... Só pisando no preto, viu? Não, pode deixar. Só pisando no preto, Casado e Rico, a gente não pisa no Parto Branca. Ei. Tem filme que o cara zonda assim. Mas não é linda. Olha, essa lareira. Agora isso que eu falo, deixa eu falar aqui. Eu estou brincando, amigo, pode pisar, estou jogando. Olha só, o que é? Tá bom. Tá bom. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Vai pro outro lado ali. Deixa eu entender o seguinte. Essa lareira. Amiga, essa lareira aqui, a gente mandou fazer em Paris. Você acredita? Foi quase um ano pra ela chegar. Ela é a obra de arte principal da casa. Ah, é a obra de arte principal. É, porque ela é elétrica, sabe? O design dela é muito bonito, ela é moderna. Porque aqui em São Paulo faz frio. Mas você já pegou frio aqui? Ainda não. Ainda não. Porque é muito recente a casa. Não, mas comprei mais pro enfeito mesmo, que eu achei linda. Tô nem aí pro frio. Comprei mais pra, tipo assim, dizer. Todo mundo que chega se choca. Ela é o centro da sala. Não parece uma vibe Los Angeles, né? Parece muito. Não, e assim, é vidro. Muito vidro. Branco. Muito clean. Muito moderna. Sim, mas também, você vê, tudo não tá parecendo um hospital, né? Ali parece, a mina disse que é o... É a obra de arte também? É, ela disse que as minhas estão dizendo que é o botão de existência do BBB. Quem quiser ir embora daqui é só apertar. Parece. Não é legal? Maravilhoso. Então a casa é toda cheia de coisinhas, sabe? Foi tudo pensado. Sim. Foi tudo escolhido. Adorei isso aqui também. Isso aqui é uma obra interessante, porque é a bandeira do Brasil desconstruída. Também de carvão. Não tira. É, aqui, olha. Raio vívido, filhos deste solo, entendeu? É um artista... A bandeira do Brasil desconstruída. E aí, a sua vida é isso, né? É. É desconstrução. A minha vida é desconstrução. Desconstrução de tudo. É. A minha vida é incomodar. Minha vida é fazer as pessoas terem sentimentos que nem elas... Sabe? Eu passo por todos os sentimentos. E hoje já não me afeta mais. Sabe? Porque hoje eu sei que meu trabalho exige isso. Então... Não te afeta mais quando a pessoa é incomodada por alguma situação e dispara o ódio. É. Não me afeta mais, tipo assim, qualquer coisa. Às vezes eu tô lá e eles estão achando que eu tô me acabando e eu não tô. Tipo, postei uma foto, procurei uma meia luz, botei lado. E por que você tem que entregar o que a internet quer? Então, tem dias que eles estão com tanto ódio e quem trabalha com internet ou com televisão ou se expondo sabe que fica o pinico do mundo, né, amigo? Então, assim, tem dias que eu digo assim, ah, eles querem odiar hoje. Então, a bola da vez sou eu, então eu vou lá e boto uma foto com uma meia luz. Ah, tô acabado. Pronto, toma. Aí, aí... É, mas eu tô ótimo, eu tô treinando, tô fazendo alguma coisa. Amigo, eu não posso adoecer. Minha vida é muito boa. Não pode. Não. Não pode. Não, viu? Entendeu? Mas, então, assim, às vezes a gente percebe que você se afeta. Se afeta ela. Antes mais. Tá. Mas você postou um vídeo recente chorando. O que que era aquilo? Qual foi? Às vezes eu minto. Às vezes eu minto. Tem que ver qual é. Às vezes eu tô encenando. Lá fora. Eu acho que você tava um pouquinho alterado lá fora que você chorou. Lá fora do Brasil? É, na Finlândia? Não, não. Aí eu acho que tava pegando a emoção do Natal. Ah, tá. É, tava de boa. Tava de boa. Uma vez ou outra, quando se trata alguma coisa dos meus pais, uma coisa assim, eu acho que eu dou uma chorada boa. Mas quando é em relação a mim, eu não tô, não. Eu tô só entregando o que eles querem. Você é forte, né, cara? Você é muito forte. É, amigo. Como eu disse, você viu as coisas que a gente teve que passar com a mamãe? Sim, vem cá. Ali é a sala o quê? Sala de televisão? Aqui é a sala de cinema. Sala de cinema. Cara, essas cadeiras são maravilhosas. Você sentou? Não. Ah, ó. Senta aí. Só o dedinho, ó. Ó, só o dedinho. O da frente é o quê? Mostra aqui. Mostra esse botão aqui. Mostra lá nele. Só o toquinho, ó. Tchim. Ó. Faz nem esforço, querido. O meu não tá funcionando. Ih, energia carregadíssima na cadeira. Vem pra cá. Fala-se pro outro. Acho que tá a folha da tomada. Ah, é? Deve tá, que às vezes eles tiram pra fazer alguma coisa. Só o dedinho. Ah. Nossa, que maravilha, Carlinhos. Amigo, uma delícia. Ai, que delícia. Dá pra dormir aqui. Essa casa é toda pra dormir, tá? Toda gostosinha. Nossa, que delícia. Não, e o melhor. É só passando a mãozinha, assim. Nem aperta. Nada que é pra você ter esforço. Nem apertar o botão a gente quer. Que maravilha isso aqui. Liga, nem eu acredito às vezes. Nossa, gente, que lindo. E você usa isso aqui? Eu uso muito. Eu uso muito a casa toda. Porque eu recebo meus amigos, né? Então, cada detalhe, sabe? A gente escolheu tudo. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Tudo foi pensado. E você vê o que na televisão? O que eu vejo na televisão? Ah, eu... Você gosta de TV aberta? Eu assisto. Ontem eu tava assistindo a Big Brother. Ah, tá. Eu gosto de tudo que o povo gosta, amigo. Eu sou aquela pessoa que gosta... Tem gente que... Ai, eu gosto só de coisa não sei o quê. Eu digo, não. Ana Maria Braga, todo mundo gosta? Eu gosto. Foi amigo, todo mundo gosta? Eu gosto, sabe? Eu gosto tudo que é popular. Perfeito. Entendeu? Uma música ou outra. A Ana Del Rey, uma coisa ali que eu escuto só pra mim. Mas tudo que tu vai bombando no momento, eu tô assistindo. Até porque tem que estar antenado. Até porque tem que estar antenado. Entendeu? Você deu uma entrevista essa semana que você reclamou bastante. Ah, foi da Record, não foi? Nunca mais. Espero eu nunca mais ter que passar. Poxa. Que grande. Porque é o seguinte. Vamos lá. Amigo, eu tô... Eu tô nas minhas férias. Eu tô, sabe? Com meus amigos, fazendo um conteúdo lindo. Tá bombando meu conteúdo. Tô ganhando meu dinheiro. Aí eu me recebo, ó, gente, a Record quer muito entrevistar aí na sua casa. Nove horas da manhã. Então eu paro minhas férias lá pra receber. Eu nunca tinha dado entrevista pra eles. Porque eu sabia que eles eram muito sensacionalistas, certo? Mas eles são sensacionalistas de uma maneira muito... Que tipo assim, poxa, pra que tanto, sabe? Não precisa, não. Porque eu não pedi pra dar entrevista. Eu nunca mandei nada pra lá. Eu nunca pedi nada, Record. Então você vem da minha casa. Eu acho que é a parada da cordialidade. Você não tá me encontrando num evento. Você não tá me encontrando num evento e me entrevistando e fazendo perguntas. Você pediu pra ir na minha casa. Então é falta de educação. Eu te recebei no meu café da manhã. E eu perguntar. Olha, eu fui fazer uma entrevista linda, parada. Sabe, tinha ido pra uma festa, curtei com meus amigos. Acordei com a cara lavada. Fui lá, rezei. Fui, sentei, recebi a repórter com o maior carinho do mundo. Falamos sobre coisas incríveis o tempo todo. E no final, eles reduzirem só a polêmica. Sabe? Tem o... Ô, Andréia! Andréia! Pega aí o livro de português aí! Livro de português? Tem o livro de português, amigo. O livro de português... Ó, eu fui um dos influenciadores que mudou a comunicação da internet no país. E isso ninguém precisa me dizer. Eu não tô falando... Isso é verdade. Sabe, o próprio Instagram reconheceu isso. Eu fui... Escola de samba. A gente quase ganhou escola de samba aqui. De sete e meia da manhã, todo mundo esperando pra ver a gente passar. Povo, gente, com história real. Sabe? Antes as pessoas que tinham vergonha das suas vidas, das suas casas e tudo mais. Hoje se mostram, mostram a família. Hoje não é mais vergonhoso ser pobre na internet. Então a gente, a vida tem grande parte disso. A quantidade de pessoas... O Rico Melquia diz mesmo que foi... Hoje é contratado da Record. Que foi vencedor da Fazenda. Eu criei o Rico Melquia. Ele tem três mil seguidores quando ele foi pra lá trabalhar comigo. Leveu o menino pros Estados Unidos. Coisas incríveis. O gari que hoje tá na Globo gravando. Tô aqui. O primeiro influenciador que tá nos livros de português. Tem quatro páginas. Vou trazer aqui pra mim trazer. Ah, eu não sabia disso. Tá trazendo? Tem quatro páginas falando de como foi essa mudança de comunicação. Os alunos me marcam. As diretoras me mandam esse livro. Sabe? Aprovado pelo MEC. Tá em todo lugar. E, pô, e a pessoa só me resumir. A polêmica é de lascar, né? Perfeito. Sabe? Eu acho que tem muita coisa aí pra gente mostrar, cara. Perfeito. E... E o que você queria ter dito que não foi exibido naquela entrevista? Eu nem sei mais. Tô sem paciência. Não falei tanta coisa. Ah, eu passei duas horas lá dizendo um monte de coisa. Mulher se emocionando. A repórter. Ah, eu me emocionei. Saí daqui sua fã. E aí, do nada, pô. E eu divulgando o negócio. No vídeo dele, na página deles, é o vídeo que tem quatro milhões de visualizações. Repostei. Sabe, amigo? E eles mandando. Não foi luto. Toda feliz. Não, porque... Olha pra isso aqui. O vídeo estourou. Vai ser lindo. E, pô, não botar... Fazer uma coisa bonita, sabe? Não, bota pelo menos uma coisinha pra dizer assim. Pronto, sabe? Tem uma parte que você foi... Não, teve, não. E a gente, sabe, me colocou como uma... Amigo, eu mostro que eu sou. Sabe disso? Não tenho paciência. Então, não tem problema você falar em polêmicas. Eu disse, não tem problema você falar em polêmicas. Mas bota também as partes do nosso trabalho. O que é que a gente faz. Porque a vida não se resume a isso. Não, não. A polêmica é uma... Vem no ano. O nosso trabalho, você viu. É intenso. Quantas pessoas trabalham na Casa da Barra? Muitas. Muitas. Quantas famílias? O impacto que você causa na vida. Você sabe, posso falar uma coisa? Por onde eu ando no Brasil? As pessoas só falam da minha entrada naquela Casa da Barra. O povo assiste, amigo. Assiste mais. O povo assiste. Pronto, hoje em dia, nós fazemos nossos artistas, sabe? E eu acho uma burrice terrível quando eu vejo influenciadores ou galera da internet destruindo a si mesmo ou as páginas que destruem o influenciador para dar credibilidade em sua empresa privada. O que é que eu me sinto? Quando eu não quero dar entrevista, quando eu não quero fazer muita coisa para a televisão, eu sinto o quê? A gente passou anos para conseguir abrir portas para que a gente não tivesse que ser selecionado por uma empresa. Quando a gente consegue abrir essas portas, a gente fica dando isso para a empresa privada. Por isso, quando a fulano me chama, ah, Ivan Madre, eu faço um negócio na televisão tal. Eu digo, não, querido, não vou. Obrigado. Eu acho lindo. Não vou. Mas eu tenho minha parada aqui. Eu sou feliz. Porque cada pessoa, hoje em dia, tem a sua própria mensura na mão, amigo. E você, principalmente. Entendeu? É igual a outra coisa que o influenciador faz, que eu fico para morrer, é quando a moral que eles dão para cantor. Sabe? Cantor é um negócio que é o seguinte. Quer usar o influenciador ali? Venha, vou dar dois ingressos. E você fica... Porque assim, o cantor, eu não sei, na cabeça dele, ele acha que ele é o maior artista de todos. É um negócio assim, eu acho a música a maior arte de todas. A música. Mas a forma como a maioria deles gostam de usar, principalmente quem está conversando na internet, eles pegam, botam num show, botam numa fila ali. Não, é o trabalho da pessoa, tem mais carinho. Você não quer que divulgue sua música? Volta e meia, a artista manda para mim, para a Lucas, divulga-me, dança a minha música. Digo, eu? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Porque quando eu chamo você para ir cantar lá para a vila, para o povo pobre, você dá um monte de difícil. Você não quer ir, você quer cobrar cachê. Porque o meu palco lá é para o povão. Então, quando o povo lhe pede, porque você não pode ir aí, você quer que eu, com o meu cachê milionário, toque na sua música de graça? Não vou, amor. Entendeu? E aí você viu o Manu Batidão. O Manu Batidão estava há vinte e tantos anos. André, cadê o livro? Está lá em cima, menina. Eu vou demitir. Ó. Mas é isso. A Manu Batidão, uma carreira de vinte anos, eu só fui conhecer através de você. É, amiga, ela diz isso a todo mundo. A menina, vinte anos cantando, rodando tudo, fazendo efeito com os cantores. Chegou na Casa da Barra, a menina estourou, a música foi para o Top 1. Pedro Sampaio estava aí há um ano, ele entendeu? Não estava colocando a música no Top 1. Foi para a Casa da Barra, a gente botou o menino para dançar. Pock Pock está aí, em quinto lugar no Spotify. Sabe, o Matheus do Matheus e Kawana, sou o clipe lá na Casa da Barra, já estava em primeiro... Clipe maravilhoso. Já estava em primeiro em alta. Então assim, ah não, hoje em dia eu sou muito mais chato mesmo, sei o meu valor. Então assim, vamos lá. Deixa eu entender. Contigo funciona na base da lealdade. Exatamente. Não é na base do dinheiro. Não. Então não adianta querer te pagar. Se eu quiser te pagar para você dançar uma música. Não. De jeito nenhum. Porque dinheiro eu tenho. Só me falta meu glamour. Amiga, eu sempre ganhei muito dinheiro. Porque eu sempre tive um público muito grande. Eu tenho 6 milhões de pessoas direto em Minha China todos os dias. Então todas as marcas que eu coloquei, porque eu entrego muito. Você mal vê marca lá nas minhas coisas. Tem muito mais conteúdo. Quando eu coloco uma marca, o público reconhece que eu dou muito mais conteúdo, vai lá e compra. Você vê, a gente fez Chili Beans agora. Foi a coleção mais vendida da história da marca. A gente fez Jequiti, foi o perfume mais vendido da história da marca. Aí o povo, não, ele tá ganhando dinheiro de joguinhos. Menino, pelo amor de Deus. Eu tô rico há muito tempo. Tá doido. Tudo que eu boto coisa, tudo que eu boto vende. Há anos. A Magazine Luiza. A Magazine Luiza foi o primeiro influenciador da Magazine. Fez a Magazine bater um milhão de seguidores. Aí o povo quer pegar a minha história e me resumir toda a minha audiência. Ah, fala sério. Uma coisa só. Quero falar um assunto sobre showtime. Ih, polêmico, hein? Vou falar o quê? Porque assim, a gente tá falando de internet. De páginas, de fofoca, de páginas que são acabando sendo polêmicas. Você não quis se envolver nessa polêmica. Sabe por que eu não quis me envolver nessa polêmica? Vou dizer agora. A hipocrisia das pessoas me irrita num grau. Porque assim como gente que sou, eu sei que a gente gosta de matar e jogar a culpa no outro. Isso é uma coisa que o brasileiro faz perfeitamente. Sabe, isso não é sobre internet, sobre página de fofoca. Isso é sobre gente. Quando as pessoas dizem assim, a internet tá doente. Não, a internet é composta por quê? Por robôs? Não, a internet é composta por pessoas. Quem está dirigindo a choquei é só o piloto? Não. É os passageiros também. Se vocês estão lá, você tem quase 30 milhões de pessoas que estão o tempo todo jogando hater nos outros. Então é muito fácil culpar só a pessoa que tá lá com o carro na mão. Se você tá pegando carona todos os dias. Então eu digo, eu vou me envolver nisso, pra amanhã tá todos eles seguindo de novo. Pra amanhã eu virar o alvo da vez, como eu fui alvo da vez várias e várias vezes dessa mídia. E eu digo, não, ele sabe. Quem tá jogando reto não foi só o cara lá da choquei não, tá? Ele é o principal responsável, porque ele que criou o perfil. Mas os outros são tão responsáveis quanto. Ela digo, eu vou me meter nisso aí. Pra amanhã tá todo mundo seguindo. Como continuam fazendo, como continuam comentando e a vida seguir. Digo, não, nem tudo, nem tudo eu devo me meter não, amigo. Porque eu fico de ruim, eu fico de péssimo. Porque se eu for falar, eu vou dizer, ok, todo mundo não segue? Se não segue, a choquei. Se não segue, a fofoquei. Se não segue, a fofoquei. Se não segue, a fofoquei. Se não segue, a afinetei. Se não segue, a afinetei. Se não segue, a xixiquei. Se não segue, a xixiquei. Entendeu? Eu digo, não. Perfeito. Essa pauta não era minha. Eu falo o tempo todo sobre a internet. Eu falo o tempo todo sobre as pessoas usarem, parecerem felizes, pra se divertir, pra rir, pra fazer conteúdo. Entendeu? Eu digo, vai mudar o quê? Eu dizer nada, não dá nada. Eu queria falar sobre a hamburgueria e o banco. Me explica qual foi a situação. Vamos começar pelo banco. O banco, eu fui convidado por vários sócios que têm outros bancos, sabe? Gente com muito dinheiro, gente que entende desse negócio de banco, gente que tem outros bancos. E aí, disse o Carlos Carlinhos, a gente queria chamar você pra ser sócio do banco e o banco ter a sua cara. Agora, eu, todo empolgado, disse, vou, porque realmente sei que o pessoal tem dinheiro, realmente sei que eles provaram que tem outros bancos. E eu disse, vou, vamos fazer. E aí fizemos o banco. O meu erro no banco foi ter permitido, tipo assim, não, é o banco do Carlinhos Maia. Sabe por que isso é marketing, gente? E isso aí muitos artistas fazem, não, é o meu, é não sei o quê. E realmente era, porque eu era grande... Você entrou como sócio, mas na verdade você só era a cara do banco. Não, eu era sócio também. Não, tudo bem, mas é que você não sabe, não entende. Eu não entendia nada, amigo. Exatamente. Eu só entendia de sacar meu dinheiro, entendeu? Porque se eu tava repleto de profissionais que tinham outros bancos, eu confiei neles e na minha equipe. E não teve, amigo, até onde eu sei, não teve nada demais. Eu quis sair do banco porque eu fiz assim, foi o maior recorde, foi 2 milhões de pessoas no banco, né? Eu quis sair do banco porque quando caiu o sistema do Gigabank, o povo não ia culpar os sócios, ia culpar a mim. Óbvio que se eu tô dizendo que eu sou o dono do banco, vai dizer, tá roubando meu dinheiro. Só que nunca roubou dinheiro de ninguém, não, amigo. Tá tudo certinho, é tudo, é banco central, é as coisas todas, é tudo, eu não sei explicar. Você vê, eu não sei explicar. Ninguém nunca roubou dinheiro de ninguém, nunca entrou dinheiro na conta. Aí voltava o sistema, voltava o dinheiro pro povo. Aí o povo, não, voltou. Como acontece em outros bancos. Só que quando cai a conta, vamos lá, quando o Nubank cai, como caiu agora, o povo não vai lá esclarecer o dono do Nubank porque o povo não sabe quem é o dono do Nubank. O povo vai esclarecer o Nubank, quando a caixa cai, quando qualquer sistema cai, não vai esclarecer o dono do Nubank, mas a mim não. Homem, eu dei a cara e disse que era dono, então, óbvio que as pessoas iam me esclarecer o dono do Nubank. E a hamburgueria? E aí eu disse, não, e aí eu disse, não, gente, vou sair com o coração na mão, porque não, cara, continua, é assim mesmo. Então minha imagem ali varia quase mais de 100 milhões de reais, entendeu? De você ir com o coração na mão, sem ganhar um tostão, porque eu nunca ganhei um real do banco, nunca, amigo. Como assim? Nunca ganhei um real do banco. Você ganhou o quê? Porque era um projeto a longo prazo, né? Então o pessoal investiu muito mais, o pessoal botou milhões e milhões, né, que tem outros bancos. A minha entrada lá foi com a minha imagem, a minha imagem valia 100 milhões, entendeu? Se fosse colocar na Uper. Aí eu fiz assim, não, gente, não tá valendo o desgaste pra mim, gostaria de continuar, mas toda vez que esse banco cair, algum sistema cair, eles vão dizer que eu tô roubando dinheiro dele sem eu estar roubando. Perfeito. Aí eu disse, por isso que eu saí. Mas desejo muito sucesso pro Giga, porque eu acredito que a galera que tá por trás é muito boa, entendeu? Mas é isso, não teve roubo, teve nada. E a hamburgueria? A hamburgueria era o sonho de um seguidor de Aracaju, que desde o começo da internet, ele ia lá em casa. Tem fotos, vocês precisarem fazer uma produção. Tem fotos, tem imagem. Manda pra eles a foto, a imagem do seguidor indo lá em casa com os hambúrgueres. Chamado o Ítalo. E aí, o Ítalo chegava lá toda vez com, ó, eu vim fazer um hambúrguer pra você, pra um dia a gente ser sócio. Eu dizia, querida, não tem uma cabeça pra ser sócio de nada e fazer um hambúrguer. Amiga, ele foi pra faculdade, se especializou, fez um hambúrguer bonito, abriu uma hamburgueria em Aracaju, a hamburgueria era a mais premiada de Aracaju, abriu outra, abriu três, abriu quarta hamburgueria. Quando ele abriu quarta hamburgueria, cinco anos após, ele chegou lá e fez carlinhos agora, por favor. E eu disse, tá bom, vou ser sócio seu. Não entendo nada de hambúrguer, vou ser sócio, porque se a hamburgueria do menino tava sendo mais a premiada de Aracaju, então ele vai saber gerir. Fui sócio dele. Vendemos 500 lojas em apenas uma divulgação. 500 lojas. E aí, do nada, você tem que comprar uma hamburgueria, vem 500 e continua aberta, as lojas tem lojas bombando, bombando, isso é franquia, amigo. E cada um tem que administrar sua própria franquia. Cada um tem, então a hamburgueria não tem nada de errado com ela. Tá gerindo, tá crescendo, continua vendendo franquias. Só que, vamos lá, de 500 lojas, a gente sempre soube que haveria taxa de mortalidade, como o Sambler fechou mil lojas, a McDonald's fechou 50 lojas, a McDonald's fechou a Americana fechou 50 lojas. Por que a hamburgueria do Carlinhos Maia não vai fechar loja? É muita pretensão, né? Aí, tipo, a de BH bomba, a de Manaus bomba, e começou a virar uma guerra entre os franqueados. Quando um franqueado dizia, a minha fechou e a culpa é do Carlinhos Maia, o outro dizia, não, a minha tá ótima, eu comprei mais uma, porque a sua fechou e foi por sua culpa. Então, não é uma coisa que eles queriam atribuir a mim, só que eu não tenho nada a ver. Eu não vou pra frente fazer o seu hambúrguer, entendeu? Hoje, se entrarem com uma proposta pra você de abrir uma sociedade de alguma coisa... Deus me defenda, nunca mais na minha vida. Deus me livre. É um negócio que eu ganho pouco. Nem seu projeto que você acredite, que alguém jurar que vai dar certo. Problema dele, Deus me livre, sabe por quê? Porque é um negócio que eu ganho pouquíssimo dinheiro, é uma dor de cabeça do caramba, entendeu? Aí você faz, você faz um negócio incrível pelo sonho dos outros, como foi o sonho do Ítalo, mas tá dando certo, o hambúrguerinho não tem o que falar não, tá dando certo. Então, eu acho que ela vai... Me mostra aí, quem que é da língua portuguesa? Sim, aqui, pronto, livro da língua portuguesa, pelo MEC. Você vem aqui, ó, aí, marcadinho, a diretora que me mandou, os alunos me marcam, você pega Jovem de Penedo, faz seus convidinhos divertidos nas redes sociais, aqui, ó, uma página, outra página, com o meu Instagram, ó, outra página, mais uma página, você vê três páginas, já vem aqui, no livro de português dos alunos. Mais uma... Do MEC. Do MEC. Do Ministério da Educação. E aqui, ó, cinco páginas falando da vida do Carlinhos Umar, e você achar que eu não... Que eu não mudei nada, que eu não... Vamos embora, vamos pra casa. Oxi. Aqui, ainda tem um índio nacional aqui, ó. Mentira. Ah, aqui, bora, eu ainda tô na escola, menino. Vamos embora, parte de cima da casa. Você sabe o que eu gosto? Olha esse quadro, coisa linda. Parece um... Ah, olha que interessante, o quadro, se liga, o quadro, e tem a parte de fora do quadro. É, parece um lodo, né? Foi o que escolhi, todos esses detalhes todos foi o que escolhi. Lindo. Junto com o pessoal que trabalha comigo. Lindo. Eu sempre tive o bom gosto, velho. Sempre, né? Eu era pobre, mas sempre tive o bom gosto. Que máximo! Adorei isso aqui. É lindo. Adorei. Ó, quando... Você viu isso na casa de alguém? Não. Eu, isso aqui... Quando o arquiteto veio fazer, o closet, eu fiz, ó, cara, eu coleciono sapatos, que eu ganho muito sapato, de seguidor, de sei o que, e compro muito sapato. Aí eu fiz, como essa parte da porta, ela tem esse... Essa parte de vidro... É a parte... E é um lustre. É. E aí eu disse, vamos colocar um lustre singelo, e... Porque a casa tem uma imponência, parece uma casa de, né? Eu disse, não. Pra mostrar que é uma casa de alguém que é jovem também. Perfeito. E aí, vamos desmembrar os sapatos do closet, porque esses são muitos, e a gente faz uma vitrine exposta, já que eu coleciono. E aí, trouxemos isso aqui pra cá. Aí virou essa sala de, sabe, de jogos. É gostosa. Você joga? Meu pai e minha mãe jogam muito. Ah, é? É. Bonito, hein? Essa é a sala de jogos, ou os quartos de hóspedes, que lindo. Cadê? Vem cá. Vem ver. Ó. Espaçoso. Espaçoso. Muita luz. Aqui a luz é fundamental, né? É, amigo, pelo amor de Deus. Eu gosto de... Abre esse... Essa cadeira, né? É. Vim, vem. Vim, vem. Vim, vamos lá. Tá vendo, é? Aqui é muito confortável. Muito confortável, meus pais ficam, tá vendo? Aí tem mais dois... Aqui o banheiro é normal, privado é normal. Não, normal. Normal. Privado é normal. Chega, velho. Senão o pessoal ia ficar se assustando o tempo todo. Cara, eu gosto de coisa branca, sabe? Eu adoro. É, amigo, porque você fica em paz, entendeu? Imagina você chegar do trabalho, você ir pra um lugar todo escuro. Sim. Você é que se adoece. Até muito colorido, né? É. Muito colorido é trabalho. Aqui é outro quarto de hóspedes. Quem diria, né, amigo? Nossa, que coisa linda. Não é não. Entendi. Os quartos de hóspedes são pra frente da casa. É, pra frente da casa. Entendi. É a mesma coisa. Mesma coisa. Que lindo, lindo, lindo. Aqui tem mais outro quarto de hóspedes. Eita, soltou. Aqui tem mais outro, ó. Aqui é um negócio de guardar algumas coisas, né? Que ainda tá... Ah, lindo. É, a gente ainda tá... Caixa linda. O que é aquele baúzinho ali? Foi uma seguidora que me deu. Nossa, que gostei disso. Lá na Flórida. Tá vendo? Nossa. É uma obra de arte que ela fez. Ai, que lindo, cara. É. Cara, você ganhou muito presente. Ganhou muito presente, viu? Amigo, até aqui nesse condomínio. Porque quando eu vim pra cá, eu imaginei que eu fosse expulso, né? Mas você não faz... Não, amigo, eu sou de boa. Amigo, a gente ganhava de Louis Vuitton a Prada. Os vizinhos passavam por aqui e deixavam presentes. Sabe? Eu nunca me senti tão bem recebido no lugar como me senti aqui. Porque você sabe que como há essa diferença de origem... Sim. Porque muita gente aqui nasceu aí, cara. Sim. A maioria, Silvio Bessa. Sim. E aí... Mas é isso. É saber dar valor ao seu poder, à sua influência. É, eu não bagunço nada não, amigo. Eu sou de boa. Quem veio pesquisar... Outro quarto de hóspede. São três quartos de hóspede? É, tem mais lá embaixo, né? Mas aí é o pessoal que trabalha aqui. É. Ah, tem gente tomando banho. É, amigo meu que tá aqui, Paulo. Aí tem closet, tem esse, pode vir. Você abriu o pote sem perguntar? É hóspede, não tem morar nenhuma. Hóspede é hóspede, já tá dizendo tudo. É o que, o armário? É, tem uma... Ah, tem uma... É. Aí tem mais um quarto de hóspede, vem aqui, vem. Ah, como é? Agora, deixa eu te ver. Aqui... É o meu quarto. Aqui, olha só, é a área, tem mais de um quarto aqui, né? Aí é o nosso quarto. É só um quarto? Ah, olha só, se liga. Ele colocou a imagem, a cruz. Ah, amigo, o maior influenciador de todos os tempos, né? Maior influenciador de todos os tempos. Esse é esse. Tá aí um influenciador que você verdadeiramente deve seguir com a sua alma, com o seu coração. A gente é pra você entreter. A gente é pra você se entreter, mas quer seguir realmente alguém que fez legado no mundo e que tem coisas boas realmente pra te ensinar, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entendeu? Então, a esse sim você deve... Muito representativo isso aqui, muito. Olha que paz. O quarto de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Olha que delícia. Que delícia! A cama mais baixa que as outras. Sim. Você gosta de uma cama mais baixa, grande, muito espaçosa. É aquela que você deita e afunda. É, amigo, muito gostosinha, sabe? Lindo o quarto, lindo. Olha esse quadro. Mostra esse quadro, vem cá. Diferente lá, porque o mar, nessa, aqui é a frente pro verde. Exatamente. E posso encontrar uma curiosidade? O mar, por mais bonito que seja morar na frente dele, o seu humor fica como tal o humor do mar. Por exemplo, se tá muito agitado, eu ficava acelerado. Entendeu? Eu não sabia explicar. Tinha dias que eu queria só desaparecer dali. O mais bonito que fosse. Aqui não. O verde dá a sensação de você estar sempre de boa. Entendi. Sabe, hoje eu fico mais tranquilo aqui. E o bom de Colomão Mini, vamos falar do quadro? Vamos na... Olha, lindo. Olha essa mesinha com essa pedra aqui. Nossa, isso aí tem mesmo que ficar o cara, gente. É lindo. Nossa. E parece até um pouco formado do Brasil. Não é? Eu acho que foi pensado nisso. Ah, é? Ah, tá. Fala desse quadro. Esse quadro foi lindo. Compreendo uma galeria aqui em São Paulo, é de uma artista que não é mega famosa. É a Nina Pandolfo. Mas, como eu gosto de assistir desenho, eu só durmo assistindo desenho. E aí, antes, diferente das outras casas que eu gastava aí um milhão de reais na obra de arte pra dizer que tinha, dessa vez não. Eu peguei menos dinheiro, comprei coisas que eu gostava, que era lindo pra mim. Que você realmente gostava. Que você entende. Porque tem obra de arte que a gente vê. Sim, que a gente não entende. Pronto. Essa eu realmente entendo, gosto. Fui lá, escolhi. Achei bonito. Achei leve. É minha cara. Colorida, feliz, alegre. Exatamente. Aqui, ó. Agora é o closet. É, aqui é um mini closet. Tem frigobar, tem as coisas que a gente guarda de... Ah, tá, tá. De... É... É... Figobazinho e lençóis, né? É. Pronto. Aqui, ó, é o closet. Ó. Olha o closet de Lucas... De, perdão, o closet de Carlinhos Maia. Também. De Lucas também? É, também. Aí vocês misturam as roupas? Mistura. Vamos lá, vamos pegar umas peças? Vamos. Cara, é muita roupa, Carlinhos. Muita, viu? E a gente doa muito, viu, amigo? O tempo todo. Doa muito. Muita roupa, muita roupa. E como é minha e do Lucas... Alguma roupa representativa de algum momento muito importante da tua vida? Isso aqui, olha que... É. Ixi, tem muita coisa. Algum momento fala, cara, esse daqui eu lembro que foi, sei lá, no meu aniversário, que eu fiz festa. Eu não lembro, não. Não lembra, não? Não lembro nada. Isso aqui eu acho que eu lembro de você. Eu não sei. Eu não sei onde foi. Ah, isso aí foi agora na viagem da Finlândia. Terra do Papai Noel. Foi agora. Eu não lembro muito, não, amigo. Você acredita? Esqueço, meu irmão. Com muita cor, muita cor. Muita cor. A gente tem artigo. Essa bolsa aqui, olha. Eu vi. Essa foi lindíssima, pode? Essa só tem cinco no mundo. Mentira. É. Por isso que eu estou lá na casa dos Estados Unidos? Isso. Isso, essa só tem cinco. Tá vendo? Mentira. E ela fez... É o quê? É um crochê. Crochê. Você acredita? Eu achei muito a cara do Brasil. Muito. Ela disse, pronto, essa aqui vale a pena ter. Parece uma joia. Não é? Bonita, bonita demais. Eu até fiz uma brinca... Não dá. Ó. Para as pessoas valorizarem mais o crochê. Porque, ó, está na marca... Na principal marca do mundo. Você pagou ou ganhou? Não, eu paguei. Quanto foi? Ah, acho que 20 mil dólares. 20 mil dólares dá uns 100 mil reais. Dá uns 100 mil reais. Dá uns 100 mil reais. Gostei muito, muita coisa de jeans. Ah, tem uma... Ó, esse aqui eu amo. Tá vendo? Que é meio... Sabe? Um rockstar. Linda, linda, linda. Você sabia que uma coisa que eu fiz na minha carreira... É... Eu fiquei assim, meu Deus, eu sou uma gay do Nordeste. O povo não respeita a viada, é um problema. E aí, como é que eu vou fazer? Você sabia que uma das minhas estratégias pra ser mais respeitado foi me apropriar muito do que era da heterossexualidade? Tipo assim, se é a Harley Davidson que os homens têm e é os sonhos... Eu me apropriei, na verdade, dos sonhos dos héteros. A Ferrari vermelha, não sei o quê, tipo, pronto. Vum. A Harley Davidson dos roqueiros, vum. Então, eu fui meio que montando essa imagem, assim. Porque no Brasil, meu filho, você chega viadinho, o povo não respeita. Entendeu? Aí, fui me apropriando. E quando eu vejo essas coisas assim, aí foi... Essa aqui foi a jaqueta que eu mostrei pro meu primeiro carro. A Ferrari foi com essa jaqueta. Eu acho que eu lembro. Acho. É. Então, às vezes, tem que se destudir os personagens pra, tipo assim... Tem alguma coisa que você não... Alguma cor que você, cara, não gosto. Eu uso muito mais monocromato, como eu tô aqui. Essas cores são mais pra... Mas você mudou muito o seu estilo, né? É. Tem muitos sapatos também aqui. Muitos sapatos, muitos pares. E a roupa, você tem roupa lá no Nordeste também. Muita roupa no Nordeste. Tem, tem muita roupa. Não, mas doou muito o que tem lá. Doou? Doou muito. Acho que aqui a gente pegou... Como a gente não teve tempo ainda de parar pra ver o que é que vai tirar daqui, então tá muito... A gente chegou agora, né? Não tem nem um mês que eu tô aqui. Sim. A gente ainda vai olhar, vai decidir, vai ver o que é que vai ficar, o que vai sair. Muita coisa linda. Ah, nossa, casaco lindo. Isso é lindo. Lindo! Como se fosse uma tela, né? É. É. Que coisa mais linda. E olha só. É meio transparente, mas olha isso. É. Não, tem umas coisas muito legais aqui. Nossa! Esse aqui também é lindo, ó. Nossa! Lindo. Lindo, lindo. E aqui eu acho que é cara de São Paulo também, né? Dá pra usar real em São Paulo. É que quando fizer muito frio, dá pra usar demais. Ah, dá. Entendeu? Aí você gosta do frio. Você gostou dessa temporada, né? É, gostei. Só joias que eu deixo aqui, deixando o banco, que foi roubado lá no apartamento, quer ser roubado de novo aqui, né? Ah, então fala isso. Aí não tem, ó. Tem só o relógio. O relógio não, só tem óculos. Você não tem. E eu amo joias, eu tenho, mas não ficam mais em casa. Entendeu? Como antes. Aqui o copo. É. Não fica mais em casa. Não, não fica. Porque antes eu deixava em casa. Hoje em dia não. Hoje em dia eu deixo no banco, entendeu? Foi um trauma muito grande, né? Foi um trauma, né, amigo? Porque eu nunca tinha sido roubado na vida assim. Sua casa invadida. Aqui, pronto. Aqui eu chorei de verdade. Aqui você chorei de verdade. Entendeu? Porque foi um trauma. Tipo assim, eu digo, não, vou fazer... Depois eu comecei a fazer um pouco mais de drama pra poder achar. Mas na hora foi... Minha casa assaltada, roubada. É um baque. É um baque. Porque assim, não é só... Nem só pelo valor, né? É pela... A segurança mesmo, né? A segurança. É. Você percebe que você estava vulnerável. É, total. E não adianta câmeras, não adianta isso, não adianta aquilo. É, entrou, entrou. Foi babado. Vixe, na minha que passou. Hoje vocês se preocupam mais com a segurança? Muito mais. Hoje são 10 seguranças, né? 10. São 10. Tem os meus, tem o Lucas, é muita gente. É ok também, é muita gente. Dá tudo certo. Você deixou de usar menos joias? Menos, eu uso menos hoje. Eu uso menos. Entendeu? Eu gosto de brinco, eu uso bastante, que é uma coisa que eu gosto, mas antes eu usava mais. Hoje menos. Aqui é banheiro? É. É o banheiro de vocês. Ah! É lindo. Quer entrar? Quero. Vem. Nossa senhora. Nossa. É gostoso. Olha que banheira linda. É. A piscina é preta, você viu? Eu vi. É tipo o Copa Cabana Palace, tem uma piscina preta lá em cima. Ah, bem, eu fiz por causa disso. Ah, é? Foi referência de lá. Referência da Blackpool, do Copa Cabana Palace, só lá em cima, lá embaixo não. É. Eu fiquei hospedado, nunca tinha visto não lá. É. É. Quando eu entrei desse gostei, acho que é diferente, devo colocar aqui. A Blackpool, a piscina preta do Copa Cabana Palace, é só pra quem tá hospedado naquela suíte presencial. Sim. Né? Sim. Olha que banheira linda. Você usa? Eu uso, coloco minha calcinha, fico aí, olha, acho que eu tô na Maria Metânia. Agora, deixa eu te falar, chuveiro duplo. É, chuveiro duplo. É importante, né? É, e a gente fica conversando. Nossa, maravilhoso. Lindo, foi idealmente. Agora, chega perto da privada. Se liga, vamos lá, ele vai chegar perto da privada. Não toca, Carlinhos. É, o nome dela é Maria Letícia. Ó. Ah! Maravilhoso. Ela abre sozinha. Você acredita? Quer ver ela se limpar sozinha? Calma aí, vai. Foca ali, foca ali, foca ali. Quer ver ela se limpar sozinha, que eu achei o máximo. Deixa eu ver aqui. Ó, ela começa a se limpar, tá vendo? Liga. Nossa. Mas aí, tipo, você fez xixi ou fez número 2? Você sai ou dá descarga? Dá descarga sozinha. Dá descarga. É, duas pias, fundamental. Sim. Não, a gente tentou fazer, pô, quando, ó, teve um dinheirinho, se você puder fazer até dois banheiros, sua vida vai ser menos briga. É. Porque uma das coisas que o casal mais briga é banheiro, não é? Banheiro. Porque um não gosta de sujar, molhar o chão, o outro já molha o chão. E a toalha é largada. A toalha é largada. Então, é uma coisa assim pra evitar briga mesmo isso aqui. É uma questão da necessidade até de convivência. Entendi. É, lindo, lindo. E é mais uma vez, mais um ambiente muito claro, né? É. Aí, Gab, quem tá de fora ver, não dá pra ver. Não, eu acho... É, mas aqui o povo, os vizinhos não botam a caga na porta, não. Se fosse... Se fosse lá na... Não demorar, eu prefiro... Mas aí, se fosse na rua, meu amor, ia ter um monte de paparazzo aqui. É, é rico. Amigo, rico não tem essas coisas, não, né? Eles ficam dentro de casa, eles ficam no mundo deles. Eles são uns bichos muito assim. Aí, você conhece algum vizinho aqui? Aquela vizinha dali fez um... Me mandou um café, ela tem uma fábrica de café daquela casa, tá vendo? Aham. Aí, eu vi que ela fez um vídeo mostrando a minha casa, elogiando, dando as boas-vindas. Eu gostei. Amei. Ah, o vizinho daqui também veio falar comigo. Ah, eles foram muito educados. Eles vieram... No primeiro dia, todos eles vieram. Viu falar comigo, daria desejar boas-vindas. Quem mora nesse condomínio? Ah, o Safadão. Ah, esse terreno aqui é do Safadão, do lado. Qual? Esse terreno aqui é dele. Ah, ele vai construir alguma coisa ou não? Eu não sei. Queria querer me vender isso pra eu fazer uma quadra. Ah, você queria fazer uma quadra, hein? Queria. Acho bonito. Não é pra jogar, não. Só tá enfeita. Viu? Queria querer me vender isso. Você vê essa pedra que parece um sabonete? É pedra? É uma pedra. Olha isso. Simone me esculhambou tanto. Por quê? Porque é cara. A pedra é cara? A pedra é cara. Quanto coisa? Mas eu não sabia que era cara. Depois que o arquiteto botou, eu disse, deixa a pedra aí. Cara, o arquiteto é brilhante. Olha aqui, ó. Vem, cara. Ó. O nome dela é Marisa. Ah, fechou. Agora filme ele de corpo inteiro. O nome dela é Letícia Maria, ó. Letícia Maria. Ela é sensível. Abra, querida. Tá vendo? Você precisa fazer nada. Não é ótimo. Maravilhoso. Você vê, o rico, ele não quer nem abrir mais a privada. Não tem noção disso? Não quer abrir a privada, não quer abrir o cheiro. Entendeu? Tudo é um problema. Você fala, ó, isso aqui já... Você não quer nem... Sabe aquele botão que não tem cada pobre que apertava assim pra... Não quer. Sabe? É tudo muito clean. Muito. O rico tem essas coisas. Tem parte ruim de ser rico? Não. Não tem? Não, tem não. Que eu saiba, não. Tem não. Tem parte ruim de ser pobre, né? Porque assim, eu fui pobre tem 26 anos da minha vida. Eu tentei ser pobre por muito tempo, querido. Eu fiz de tudo, mas não consegui. Você acredita? É, sabe, tentei. Eu estava lá, presente. Tentei. São muitos anos você tentando uma coisa, uma carreira. É, aí eu fiz assim, não, deu 27 anos e disse, não vou conseguir, gente. Um beijo pra todo mundo. Tô saindo. Fiquei rico. Mas, cara, mas eu acho que ninguém fala tão bem dessa vida, da vida simples como você, né? Cadê o Toy Story? Olha esse aqui. Sim, sapato especial tem alguns. Esse aqui eu ganhei de um artista agora. Olha que legal. Você viu como eu ia abrir? Parecia aquele povo, né? Esse aqui, olha. Chega bem devagar. Ganhei de um artista do Toy Story, que eu adoro desenho animado. Ó, que lindo. Aí ele pinta a mão. Ai, que lindo. Não é legal? É isso. Pintado a mão. O que que é isso? É, é só pra enfeite. Depois ele usa. Ah, tá. Ele vai precisar dar um tchanzinho, que veio num quadro. Pode até pendurar, sim. É, ele veio numa caixa, num quadro. Ah, tá. Aí tá aqui. Entendeu? Vamos ver aí. Outro muito legal, sabe qual é? Esse aqui, ó. Esse é outro também, que só veio, eu acho que... Gente, como é pesado. Não é pesadão? Esse aqui, eu usei esse sapato em Nova York, por onde eu passava todo mundo, ficava olhando pro sapato e dizia, beautiful. Não sei o que, esse sapato aqui foi o mais elogiado que eu já usei na minha vida. Tá vendo? Lindo, hein? E é lindo, né? Lindo. Tá vendo? É uma joia. Joia. É. Aqueles ali embaixo, você fica bem alto com esse sapato, né? Ó, esse aqui é diferente. O rapaz que mandou pro Alok mandou pra mim também, ó. Parece uma nave espacial, ó. Parece. Desconfortável, nunca usei. Mentira. Não, mas só pra dizer que tem. Deus me defenda. É um peso. Olha o peso isso aqui, ó. Senti? Olha. Não existe. Você andar com 15 toneladas no seu pé. E outra coisa, a chance de cair aí é enorme. Não, cair e morrer, né? Porque o outro cara é uma triste mucaroniana também do sapato. Deus me livre. Esse aqui eu ganhei de um amigo meu, do Júnior Mendonça. Sabe o Júnior Mendonça? Sim. Teve filho agora recentemente, amo. Ah, o Júnior. É. É um dos mais lindos, inclusive, ó. Lindo. É. Uma joia. Não fabrica mais, não. Jura? Juro. Não, esse aí inventei, mas... Inventei pra engajar. Mas deve ser. Ai, maravilhoso. Bom. Júnior, um beijo. Saudade de você. Ele tem filho agora. Ele teve, não foi dois. Lindos. Vocês viram por lavabo e escritório? Não. Tem lavabo, tem escritório. Esse lavabo aqui foi todo ideia minha também. Ó. Isso aqui é uma marquesa de Oscar Niemeyer. Pode ir lá, pode ir lá, vai lá, Thiago. Ó, isso aqui é uma marquesa que a gente tava sentado. Todos os móveis aqui são planejados. Oscar Niemeyer, tá vendo? É mesmo? É sério? É sério. É. Todos os móveis são planejados, são assinados. Assinados, perdão. Todos os móveis. Aqui é Jarder Almeida. Entendeu? Jarder Almeida. Eu, tudo... Linda. E isso aqui é o quê? O que é? Hã? Uma bandeja. Ah, sim. É. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Tudo pensado. Olha esse lavabo, ó. Aí eu fiz... É uma parte da casa que eu queria que as pessoas entrassem e se tivessem nada a ver com a casa. Olha como é doido. Olha, não tem nada a ver com a casa. Não. Dá essa explosão, sabe? Olha os animaisinhos. Olha os detalhes. Ó, banquinho. Entendeu? Que lavabo diferente, cara. É, porque... Olha, mostra a outra parede. Olha a outra parede. Entra e mostra a outra parede. Olha essa bolinha ali de vidro. Nossa, muito legal. Aí aqui eu fui viajando, eu vou trazendo, preenchendo essas paredes, entendeu? Muito legal. Fazendo uma coisa meio doida. Legal. Aqui tem escritório, mas acho que o pessoal tá botando coisas do... Chega pra cá, chega pra cá. Aqui o pessoal tá aguardando aqui algumas coisas do programa que tá sendo gravado aqui em casa. Ah, é bonito, hein? Mas é bem gostoso também. Você usa esse escritório? Não, não usei. Nem pretendo. Mas tá aí. Porque reuniões, quando você faz reunião, é por aqui por fora, né? Você tá aqui nessa mesa, aqui na mesa. Bota o povo pra fora em casa. Agora, a parte de fora é a minha predileta. E a noite, então? Lindo! Liga. Essa piscina é aquecida ou não? É aquecida. Aquecida? É aquecida. Maravilhoso. Quando eu inventei de fazer a piscina, aí todo mundo... Olha, tem um negócio ali, né? Tem. Achei uma pulseira. É? Quando eu inventei de fazer essa piscina preta, todo mundo dizia... Ah, é piscina preta, piscina preta. Digo, gente, se tem no Copacabana, deve ser lindo. Tá ótimo. Ficou linda. Linda a piscina preta. Olha essa visão da casa aqui, que perfeita. Linda, linda, linda. Quanto custou essa casa? Ah, 10 milhões. 10 milhões? Mas hoje vale os 25, né? Pelos móveis, por tudo. Aí fez uma reforma, né? Nossa. Fez tudo. Mudou, mudou. Tem churrasqueira, não? Tem. Ah, não. Tá montando. Tá montando ali. Mas tem banheiro do lado de fora ainda. Tem mais coisas. Então dá pra fazer um festinho aqui fora. Dá. Não, delícia. Quer ir na academia? Quer ir pela parte difícil ou pela parte fácil? O quê? Pra onde? Academia tem dois lugares. Ah, tem academia aqui? Aqui, a gente ainda tá terminando aqui. O pessoal começou a colocar ontem as coisas. Tá. Por lá, por dentro da casa, é mais fácil na academia. Mas estamos aqui... Ah, agora que eu lembrei. Porque ontem, meu personal, eu falei que ia gravar, aqui contigo. Ele falou assim, você já viu a academia? Ai, não. Carlinhos, eu vou cair aqui, Carlinhos. Cai não. Vem comigo. Segurando aqui, ó. Devagarzinho. É só vir segurando, tá? Essa é a parte fácil ou é difícil? Essa é difícil. Ah, tá. Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos. Você consegue? Pegar, deixa eu filmar. Nossa senhora. Ai, tá afundando meu pé. O quê? Tá afundando. É, a parte difícil da academia. Vem. Calma. A pessoa ainda tá fazendo. Vem devagar. Calma, calma, calma. Gilsona saiu rolando aí. Vem se segurando nas coisas. Calma, calma. Vem. Cuidado pra não bater lá embaixo. Vem, câmera. Vem, câmera. Era muito arriscado. Eita, o câmera... Eita, o medo do crânico. Isso. Não, vem filmando. Ele tá filmando. Primeiro, minha vida, né, meu filho? É, mas o pessoal vai botar hoje uma... Vai fazer a passarela, sabe? Ah, tá. O meu personal falou, olha, a academia dele é incrível. É linda. Ó. Tá vendo, ó? Na verdade, gente, a gente poderia ter vindo por lá pela academia, tá vendo? É, tá vendo? É porque aqui é mais pra gente brincar. Ó. Ó. Ai, cara. Ar-condicionado bombando, hein? É. O cheiro... O cheiro é cheiro de novo. É, tudo novo. Tudo muito novo. É. Aqui a gente ainda tá vendo quais são os aparelhos que vai usar, a gente já tirou um dali que não tava usando pra deixar mais... Porque eles mandaram muito aparelho, entendeu? Aí esses quadros aqui que a menina tem medo, que ela diz que não quer vir sozinha. Ah, os quadros que a sua menina que trabalha contigo trabalha com... É, ela fica com medo. Do Gabriel Vick Bold. É um artista. Isso aí são fotografias. São pessoas. Lindo, hein? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Você usa? Uso todo dia. Você tá na fase de malhação. É, todo dia eu uso. Você tem personal? Não tenho personal. Boa. Eu gosto. Tá bonita, né? Linda, linda, linda. É. Cheiro maravilhoso. A gente vai aumentar a iluminação. Tá, né? Tem música, botaram o som aí. É. Vai aumentar a iluminação. Tem uma caixa de som ali pra você ouvir música bem alta. Sim. Perfeito. Parabéns. Parabéns. Que casa linda, cara. Amigo, nem eu me acostumo, sabia? É? Não. No fim das contas, mesmo, você fica... Todo dia você vai se acostumando, né? Não tem como não. Não tem. Você leva um tempo. Sim. Sim. Lá no apartamento, eu ficava anos e anos, eu ficava assim, hum, será que é meu mesmo? Sabe? Tem essa coisa. Hoje um pouco menos, mas assim, eu não se acostumo. Porque é São Paulo, né? O coração do seu país, né? O coração do Brasil. Então, você vem pra São Paulo nesse nível, sabe? Com esse tamanho do trabalho, né? Com as pessoas respeitando, sabe? Incrível. Uma academia dentro de casa. Quando é que eu ia imaginar um negócio desse? Maravilhoso. Vamos. Tem um negócio bem gostosinho também aqui, que a Simone ama. Vem. Simone Mendes? É. Ah, gente, já veio muito gente aqui. Simone veio. Eu vi que a Simone via. Faro veio, Felipe Tito veio. O Faro mora aqui? E olha que o Felipe... Não, mora de lá. Vamos lá. Ele disse que na casa dele dá pra ver essa casa aqui. Ah, é? É. É, porque aqui é alta, né? É. Cuidado pra não cair aí, não, hein? É. Ainda vai botar... Falta botar os vidros aqui. Tá. Ainda é gostosa, né, velho? Muito. Maravilhosa, cara. Dá pra morar, não dá? Você tá de sacanagem, né, gente? Ele mandou pra todos os vizinhos? É, eu mandei... Isso é muito legal. Acho que quando... Se você vai pra um lugar novo, a gente mandou pra todos os vizinhos em volta, né? Também agradecendo pelo carinho. E pra todos os funcionários. Foi muito bom. Quanta mala, cara. É, as maiores das viagens aí. Nossa. Essa parte vai ser a adega. Ah, é? Você bebe vinho? Não, mas eu acho bonito ter. O Lucas gosta. Aqui é a parte da equipe de segurança, que se monitoram a casa. Aqui é o quarto do pessoal que dorme aqui. Perfeito. Não é grandinha? Maravilhosa. Mas ao mesmo tempo é compacta, você entende? Perfeito. É um grande que fica... Não, exatamente. Voltando pra parte externa. É. Um local que o Carlinhos não tinha falado ainda, mas vai falar agora. Sim. Do lado de cá. Amigo, isso aqui é a noite, é a coisa mais linda do mundo. É. Iluminação incrível. Iluminação embaixo dos bancos. Olha isso. Se liga. Tem medo? Tem. Cai não. Vem, vem. Cai não. Pode vir. É de boa, de boa. É forte. É como se fosse um... É. Bota as almofadas. Bota um fone de... Ah, boa. Bota um fone de ouvido, entendeu? Aí. A gente fica aqui, às vezes, conversando... É uma cama. É uma cama elástica, é. Uma cama... Não é pra pular, mas é uma cama pra descansar. É. É... Cara, eu só quero te agradecer. Estamos muito juntos. Muito. Você sabe que é muito leal. Eu sou muito leal a você, principalmente por eu perceber que você é muito leal a quem você gosta, a quem você percebe. Eu acho que isso aqui, tudo é resultado do seu talento. Amigo, eu acho que já falei isso, mas vou falar de novo. Sabe qual o momento que eu disse que eu mais respeitei? Sem resenha mesmo. Isso não é nem pra balançar o ganho, chegou num nível que nem precisa mais, né? É. Quando, em algum momento, eu fiz assim, amigo, eu quero lhe pagar pra você divulgar algumas coisas minhas. E você nunca aceitou. Nunca. Nunca aceitou. Nunca. Eu nunca dei um real ao Léo. Nunca existiu. Ele, não, amigo, meu trabalho... Eu nunca sei isso. Não, amigo, não precisa nada do seu jeito. Meu trabalho, meu dinheiro vem dos meus cliques. Entendeu? Meu dinheiro vem dos meus cliques. Você me dando as entrevistas, as coisas todas. Porque é muito o que eu faço com a minha galera. Sim. Eu poderia pegar dinheiro deles, vou deixar os famosos, mas não pego. Sim. Entendeu? Porque aí a gente vira amigo. Quando envolve dinheiro mesmo, acabou tudo e a pessoa não respeita. Mas eu sei do valor que você agrega. Sim. Eu sei da visualização que você me traz. O fato de você ser um sucesso retumbante no Brasil. O Brasil inteiro, sabe? E te adora. E te ama. E se diverte muito. Eu acho que você cresceu demais nos últimos anos, amadureceu demais, soube olhar pra trás, soube analisar os seus acertos e os seus erros. E por isso, você sabe que o seu lugar é o mundo, né? Amém. E sabe entregar aquilo que o povo quer. Amém. Obrigado. Parabéns. É isso. Estamos encerrando aqui essa matéria incrível. Um beijo. Obrigado. Deus abençoe muito. Todo mundo que ficou de casa. Espero que tenham gostado, viu? Sua mensagem. Você abrindo sua casa pela primeira vez pra TV. É... É tipo, tudo que já foi falado já é clichê. Não desista. Esse blá 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 todo. Não desista. Acredite. Não sei o quê. Mas principalmente, não se leve tão a sério. Sabe? Parem de se levar a sério. A gente adoece porque a gente leva a sério opiniões de gente que nem fazem parte de fato na nossa vida. A gente leva a sério tantas coisas irrelevantes. E aí, a prosperidade não vem. Porque você tá preocupado com a opinião do vizinho. Você tá preocupado com aquela colega invejosa do trabalho. Você tá se escondendo. Você não usa as redes sociais porque você acha que se você mostrar alguma conquista, as pessoas vão te invejar. Gente, é inveja dentro de casa, às vezes. Então, use as redes sociais. É um novo mundo. O futuro chegou e já faz tempo. Então, qualquer pessoa hoje que tá tendo ascensão no seu negócio, tá usando a rede social a seu favor. Então, acho que a dica que eu posso deixar é, quer ter algo assim ou parecido? Mete as caras, meu amor, porque no esconderijo você vai ficar sempre no escuro. Um beijo e que Deus abençoe. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.